E agora voltamos ao normal, tá aí o solzão, Rio de Janeiro com todo o seu jeitão de verão. Olha na pera esquerda, Júlio César, outra vez o Nenê, fez o levantamento, Riascos, gol do Vasco! Riascos, é gol do Colombiano! E pra variar com a jogada passando pelo pé do camisa 10, o ano começa pro Nenê do jeito que terminou, né? Olha a categoria do Nenê pro Riascos, no limite ali da linha, de posição legal ou não. E o Riascos, abençou consciente pro cantinho, foi uma batidora, né? Aí o Iago Pikachu, adiantando, Luan recebe, olha o cruzamento, o toque de cabeça do Rito, Andrezinho! Gol do Vasco! E é de Andrezinho, número 7! Cruzamento vem do Luan, Andrezinho também vem! Camisa 10 na colina, se prepara pra cobrança, já está autorizado, Nenê vai pra bola, pé esquerdo! Gol do Vasco! Nenê, número 10! Com enorme categoria! Ano passado ele fez 6 dos 9 de pênalti no Brasileirão! E dá uma paradinha, né? Um pouquinho antes... Você lembra que não dá nem pro... O Martinho que é a capela... Nenê! Que bolão pro Éder Luiz! Éder Luiz cruzou! Riascos! Gol do Vasco! E agora ele faz o que ele chama de Cusanito! De Nenê pra Éder Luiz, pra Riascos! A bola do Nenê! E aí o Éder Luiz falou, pô, se o Nenê deu esse passe lindo, vou caprichar também, açucarada! Vai, Riascos! Vai pro gol e faz o Cusanito! Que é uma espécie de um verme que fica dentro de uma tequinha, de uma cachaça lá na Corrômbia, que faz esse movimento aí, por isso é o Cusanito! A gente já sabe, não pode adiantar se movimentar em cima da linha, pode! Nenê partiu pra bola, bateu pro gol! Gol do Vasco! Nenê cobrando o pênalti! Com calma, com tranquilidade, goleiro no canto, bola no outro, o Felipe chegou a exporçar uma reclamação de uma paradinha do Nenê, será que teve paradinha? Correu pra bola, partiu e bateu no canto esquerdo do goleiro Felipe, abrindo o placar, um pro time do Vasco! Nenê cobrando o pênalti! Zero pro América! Uma bela cobrança, né? Quanto o Madureira já aconteceu, ele vai, ele corre, ele dá uma paradinha e aí ele olha o goleiro, ele olha o posicionamento do goleiro! Nenê encarando pro pé esquerdo, tentando passar pelo PH, lançamento, Riascos! Gol do Vasco! E um belíssimo gol de Riascos! Tem que ter a dancinha da minha hora! Riascos pegou, de primeira, um voleio pela bola do Nenê! É o terceiro gol dele no campeonato carioca, o Vasco amplia! Riascos marcou um golaço, Nenê limpou, passou pelo PH, o Riascos se posicionou e de meia bicicleta! Manda no canto direito do goleiro Felipe! Riascos, camisa número 9! E aí você em casa dá o nome que você quiser, sem pulo, voleio! Bateu bonito o Riascos! Dois pro Vasco, zero pro América! É um belo gol, né? Agora a seguida com velocidade, né? Júlio do Santos! Ficou ali com a sobra, fez o lançamento! Nenê, posição legal, linha de fundo, cruzamento, a chance de mais um! Gol! Rodrigo do Vasco! Reclamação geral do time da América, pedindo posição irregular do Nenê! E aí o Nenê foi ali de fundo, o Rodrigo! Como um verdadeiro camisa 9, como um centroavante, só empurrando a bola pro fundo no gol! O capitão do Vasco faz mais um, faz o terceiro! E aí a gente vai tirar dúvida, né? Que o Nenê estava em posição legal! Legal, não tá impedido não! Fábio Braz dá condição a ele! Ele toca, né? O Rodrigo! Vem de trás e consegue marcar o gol! Mas o gol, o Nenê, ele não está impedido! E o Rodrigo tá lá, ó! Só escorando! Só empurrando pro fundo do gol! Fazendo três pro Vasco! Um pro América! Tinha que pegar na barriga, hein? Autoriza o juiz! É pênalti pro Vasco! O Thiago Amaral cutucou ali o Nenê! Lá vem Nenê! É pênalti pro Vasco! Nenê! Bateu! Gol! É do Vasco! Nenê! Bateu do pênalti com muita categoria! O Mota pulou pra um canto, a bola foi no outro! Nenê! O Vasco está na frente! Nenê de pênalti! Vasco um! Volta redonda! Zero! Mais uma vez a cobrança perfeita de Nenê! Roger! Sempre especialista no... Vem pro abraço no Eder Luiz! Bruno Galo! Tales! Lá vem o Tales! Bruno pediu! Tem lançamento na esquerda! Condição legal! Nenê! Avançou! Ficou cara a cara! Nenê! Ajeitou! Tocou pro meio! Gol! É do Vasco! Tales! Tales marca o gol da vitória! Tales marca o segundo! Tales! Contra-ataque mortal! Nenê recebe na esquerda! O assistente Regazzoni entendeu que ele tinha condição legal! Nenê avançou com a bola dominada e deixou o Tales quase sem goleiro na risca da pequena área! Tales! Vai lá o Nenê pra fazer a cobrança e aqui no Você Comenta o Gilvan disse o seguinte Tem que ter 5 de acréscimo! Será que o juiz vai ter coragem? Vamos ver já! Lá vai pra cobrança o Nenê! Nenê vai pra bola autorizado! Fez o levantamento! Olha o Rodrigo! O toque! Rafael Vaz! Gol! Do Vasco! Rafael Vaz pra explodir a torcida vascaína! O toque de cabeça no pé esquerdo que é o bom! Ele soltou o pé! De Rodrigo! Sem querer! Pra Rafael Vaz! Pra estufar a Rede Rubro Negra! Rafael Vaz! Personagem! Entrou no segundo tempo! Muda a história do jogo! Mantém uma escrita impressionante! Jamais um 0x0 em São Januário! Rafael Vaz! Explode a massa Cruz Maldina! 1 para o Vasco! 0 para o Flamengo! A área! Cortou mal o Fabiano Alves! Pikachu! Mattson! Outra vez o Chuveirinho! Gol! 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 Tânes! Pro Vasco! Gol! Gol! Na insistência! Tendo paciência para superar o ferrônio defensivo do Tigres! E abusando do jogo aéreo! É assim que nasce o gol do Vasco! Levantamento feito pelo Mattson A cabeçada do Thales que entrou nessa segunda etapa Dessa vez não deu para o Renan Que mesmo assim chegou a tocar na bola Quer ampliar ainda mais a vantagem Thales no corta-luz, Denê Ainda o Thales insistindo E agora o que fez o Lucão Tem um balão, o Renan foi lá, soltou Gol Gol Nenê Para o Vasco Esse gol pode botar na conta do Renan Tem tudo para botar na conta do Renan O torcedor do Vasco Aparentemente Uma bola que era defensável Veja O Lucão manda para o alto O Renan vai cheio de confiança para agarrar a bola E ele solta Nenê com o gol escancarado Só teve o trabalho de cutucar para o fundo das redes Primeiro o Lucão E aí vem o Renan Na lampança Gol de camisa 9 aqui em São Januário O Friburguense está surpreendendo O Vasco está ganhando por 1 a 0 E está entrando na zona de classificação do Grupo B para a próxima fase Boa bola para o Éder Luiz Ele e Riascos Rolou para Riascos Gol Riascos Para o Vasco Dupla de ataque nova O entrosamento parece que é Um entrosamento que já tem Essa afinidade Lançamento primoroso de Júlio dos Santos As costas da defesa Éder Luiz No que entrou na área Já observou a passagem do seu companheiro de frente Rolou na medida para Riascos Sem trabalho nenhum Com o gol escancarado Ele empata o jogo Lanças para animar de novo o torcedor na arquibancada Pikachu na cobrança de escanteio Bola fechada Gol De novo E Riascos Para o Vasco Para marcar o segundo dele Para marcar o quinto no campeonato Para colocar o Vasco mais uma vez Com a possibilidade de chegar ao 100% de aproveitamento Nessa campanha de primeira fase Riascos Com direito a pegar Se eu não estou enganando O filhote lá né Nas arquibancadas Trouxe para a comemoração Uma cobrança precisa Na cabeça do Riascos Bola levantada pelo Pikachu Riascos Na pequena área para vencer o goleiro Marcos Duas vezes Riascos O Vasco vira O Vasco tem 2x1 no Friburguense Lino Enquanto você vê a introdução de Riasquinhos Andrezinho Luan Tenta o lançamento longo para a velocidade do Edê Luiz Chegou nele Chegou na boa Edê Luiz Lá vem Riascos pedindo Riascos Gol É do Vasco Riascos Riascos O colombiano marca mais um no campeonato O sexto dele Riascos Com coração Com festa Com muita vibração A bola chegou no Edê Luiz Aí o filho do Riasco Aí o filho do Riascos A festa da torcida Aí o Júlio César Levantou a cabeça Cruzamento para a área Tales tenta o domínio Girou Bateu de primeira Gol Gol Do Vasco Tales Dominou Já saindo da marcação Girou Chute rasteiro Veja mais uma vez Tomou ali a frente Do Anderson O chute rasteiro forte No centro do gol Passou ali Sob o corpo do Léo E na frente Um abraço ali No Eder Luiz O riso do Nenê De repente o jogo Fica tranquilo Administrável O jogador até abusa Essa tranquilidade Tales foi muito bem No toque de peito Pro Nenê Já saiu da marcação Pode fazer o segundo Nenê por cobertura Gol O Nenê Mas o passe do Tales Foi meio gol Pro Nenê Tirou da marcação Deixou em condições Aí o craque Só carregou Protegeu Da chegada Do Gustavo Rambo Deu uma cavadinha Pra tirar do goleiro O Léo Ele já corre Levantando a cabeça Vendo o posicionamento No goleiro Toda habilidade Pra definir A cara do gol Nenê Mais uma vez Aí pra você E o Vasco Amplia Tem aplauso Do torcedor O Nenê Sai comemorando Atenção no posicionamento Muito espaço Marcelo Matos Tentando o Iago Pikachu A furada da defesa Iago Pikachu Tocou pro meio Olha só o Abra Tales Gool Gool Tales Iago Pikachu Bateu cruzando Léo rebateu Tales Tava ligado Jogo que você vai com o dia ao vivo na Globo Logo depois da nova novela das nove Velho Chico Quarta-feira direto de Aracaju Bola pro Madson Cruzamento Fechou Jorge Henrique Gool Do Vasco Jorge Henrique O Vasco abre o placar em São Januário Júlio dos Santos Madson Tudo de primeira Jorge Henrique Sai da ponta Vem pro meio Fazendo exatamente como manda o manual Será que vem jogada ensaiada? Andrezinho pode até tentar bater Pogou porque ele chuta muito bem Andrezinho Levantou direto O goleiro não foi Rodrigo pra trás Tocou Luan Gool Do Vasco O gol é dos zagueiros Do Vasco No plural mesmo De Andrezinho pra Rodrigo O zagueiro 3 Cabeceia pro zagueiro 4 Que de coxa Faz um gol Do segundo do Vasco Luan Número 4 Escanteio pelo lado direito O ataque do Vasco da Gama Autorizado Autorizado Leinei levantou Primeira trave Passou Gool O Marcelo Matos Do Vasco Na cobrança do Nenê pela direita Fala na primeira trave Mas foi passando por todo mundo Explode a galera do Vasco Em Cariacívia Marcelo Matos Joga pra rede Abre o placar O Vasco Faz um a zero Aí a repetição O Nenê Cobrou Um toque sutil O que o Vasco Tá acostumado a fazer Isso você tira O desenvolvimento do seu jogo Principalmente na parte atensiva Olha a bola pro Thales Botou na frente O Thales pé esquerdo GOOOOOOOL Do Vasco E é do menino Thales Numa bola primorosa de Nenê O chute vai no cantinho direito do Jefferson Soltou a esquerda Olha onde vai a bola do Thales É gol do Vasco em São Januário Aberto o placar No clássico da amizade Gol com jeito de centroavante O pé bom é o direito Tem que ir pro Vasco O Nenê pra fazer a cobrança Marcelo Matos da primeira trave Riasco subiu Tocou de cabeça GOOOOOOOL Do Vasco E empata o clássico em Brasília Se antecipou Madson O Pikachu abriu ali pela direita Ficou bem aberto Ficou marcado O Cristiano não deu espaço Pro Iago Pikachu Mais uma vez Mais uma vez aí Mais uma vez aí o Iago Pikachu A bola é ótima pro Madson Cruzamento pra trás Nenê Nenê Limpou Bateu GOOOOOOOL Do Vasco Um passe lindo Diago Pikachu Pro Madson Pro Nenê Limpou o zagueiro E soltou a canhota Pra estufar a rede Do Volta Redonda Nenê número 10 Tava um tempo sem marcar Saiu comemorando Pra retomar o caminho natural Cobrança ali o Madson Jogou lá pra dentro da área Bola afastada O rebote GOOOOOOOL O do Vasco Nenê Camisa número 10 Pra abrir o placar Aos 10 minutos O Vasco sai na frente Em São Januário Nenê Pegando a sobra O torcedor do Vasco Comemora aqui na colina A cobrança do lateral Madson jogou direto lá pra área A bola foi mal Afastada pelo Formiga Caiu no pé do Nenê Bateu cruzado No canto esquerdo E aí não deu pro Rafael Um pro Vasco Vamos dar uma olhadinha no gol O jogo aqui tá parado O Vasco tá mexendo 1x0 O gol do Riascos Como foi o gol do Vasco? A gente mostra agora pra você Aqui ligado no Premier Olha só Jogada do Eder Luiz Aí ele faz o toque O Riascos domina E bate ali No cantinho do Diego Cavalieri Não é porque tá meio assim Câmera lenta Em slow Parece que a bola foi devagar Não, não chute Não foi dos mais fortes não, viu? Ela passa no cantinho ali Do Cavalieri 1 pro Vasco Gol do Riascos O gol foi marcado aos 20 Pra você curtir outra vez Por outro ângulo Eder Luiz Riascos E a finalização dele No cantinho do Cavalieri 1 pro Vasco 0 pro Fluminense Ah lá Bebeto 94 Chegou o Rodrigo Fez o corte Sai jogando o Vasco Bola com o Nenê Tentou o coca E de novo Andrezinho Gol Do Vasco Andrezinho Número 7 Gol chorado Do Vasco Em Manaus Toda jogada pra você O Riascos Fez um salseiro O Cesar Matins Chegou Fez o bloqueio Aí tomou o drible Outro O Riascos Cruzou Olha o que faz o Nenê Bateu o Alas De peito Voltou no Nenê Tocou no Alas Que chegou tirando Mas aí Andrezinho Estufa Rede Rubro Negra 22 Dois do primeiro tempo Explode a torcida vascaína Andrezinho Terceiro gol dele Com a camisa do Vasco Segundo no Carioca Vem Andrezinho Onze do segundo tempo Bota na esquerda Pra Jorge Henrique Jorge Henrique dominando De novo no Andrezinho Andrezinho levantou A bola é boa Passou Riascos Dominou Olha o gol Defendeu Paulo Vitor Entrou Gol 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 Do Vasco Agora não tem o Nenê E a bolinha no Cia E o Aldax abre o placar No Campeonato Paulista Aqui o Nenê fez o cruzamento Dono Riascos Doutor em cabeça Gol De Jorge Henrique Para o Vasco Jogada do Nenê Perna esquerda Riascos e Jorge Henrique Quem tocou Foi Jorge Henrique Iluminado Baixinho Camisa Onze Tira do Jefferson E a bola vai morrer De mansinho No fundo da rede Do Botafogo Jorge Henrique Está aberto o placar Na decisão Um para o Vasco Zero para o Botafogo Jorge Henrique Poucos gols Carioca Cinco do segundo tempo Leandrinho Um para o Botafogo Zero para o Vasco Lá no alto do seu vídeo Você vai vendo Que está um a um O placar acumulado Dos dois jogos Juninho acertou Juninho acertando Nenê na cobrança de falta Fecha o levantamento Rafael Gol Gol Do Vasco 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 Brilha a estrela De Rafael Vasco Número 14 Cobrança de Nenê E Rafael Vasco Vem como um bólido Sobe e ganha Do garoto Diego E de cabeça Estufa a rede Do Botafogo O Vasco Empata o jogo E volta a ficar Na frente Na decisão Campeão Vem campeão estadual O maior campeão O invito do futebol carioca é a sexta vez que o Vasco levantou o caneco sem perder um jogo sequer. O melhor improvável tá ele aí, Rafael Vaz. Entram pra fazer o gol do título de cabeça. E aí, Rafael Vaz. E aí, Rafael Vaz.